Fala aí galerinha do pó e madeira, firmeza? Como é que estão? Firme na paz do Senhor? Graças a Deus! Pessoal, hoje eu tô aqui que nem guri novo, brinquedinho novo, minha nova companheira de trabalho aí que vai melhorar demais nos meus trabalhos, nos meus acabamentos. É uma plana elétrica da DWT. Pessoal, procurei vídeo dessa plana aqui, não encontrei. Eu acredito que o meu vai ser um dos primeiros vídeos dessa marca e, assim, aqui no Brasil, né, que tem outros vídeos lá fora, né. Essa aqui é uma marca alemã, ela é a primeira linha, ela é concorrente direta aí da Makita, da Bosch, da Deloitte e aí coisas assim. É uma excelente máquina. Tô te falando, tô falando pra vocês o que eu pesquisei, tá? E porque me gerou muita dúvida antes de adquirir, né, que a gente quando vai adquirir um equipamento desse, né, eu poderia ter comprado a Makita, a 1902, só que é a de entrada da Makita, né. Ela tem pouca, bem menos potência que essa, ela tem 500 watts de potência, salvo engano, né. Essa aqui tem 710. Então, com o dinheiro que eu ia comprar a da Makita, eu resolvi comprar uma um pouquinho maior e dar uma oportunidade aqui, dar uma chance pra essa marca que é a DWT, né. Aí, inclusive, eu conversando com o vendedor e tal, ele falou que há 12 anos eles trabalham com essa marca e não tem problema nenhum, que eu poderia levar sem medo. E até então, tinha um senhor do meu lado, um serralheiro, que tava comprando uma esmerilhadeira pequenininha dela. Ele falou, meu amigo, pode levar. Essa aqui é a terceira esmerilhadeira que eu compro dessa marca aqui, ó, não me dá problema nenhum. Aí, eu fiquei feliz, né, eu falei, é, pelo jeito, pelo jeito, é coisa boa. Aí, eu falei, fechou. Aí, comprei, tamo aqui com a bichona, ó. Antes dela tem um modelo menor, tá? Aí, eu optei por essa aqui, porque eu tô trabalhando com umas bolachas de tábua de churrasco, né, de carne. E elas são muito duras, né, é madeira bem dura mesmo. E aí, eu falei, eu vou pegar uma um pouquinho potente já pra não ter problema. Ela tem, o modelo dela é HB0282, 710 watts de potência. 727, né, porque é a minha energia aqui na região. Ela acompanha um guia de corte lateral, adaptador pra coletor de pó, lâmina estreita, lâmina larga e a chave de troga da lâmina. Então, ela vem com duas lâminas, uma estreita e uma mais larga. Ela gira 14.500 giros. Outra coisa, ela é excelente pra gente fazer rebaixo, né, na... Se quiser fazer aí um rodapé de porta e tal, ela é excelente. Vamos abrir a bicha aqui. E lá na loja eles abriram pra eu poder... Pra ele ficando. Valeu aí com a lâmina encolada aqui, ó. Isso aqui é pra gente prestar atenção que tem, né. Abre aqui. É isso mesmo, aqui. Ela tá com essa lâmina aqui, tá. Tá aqui. Tem duas lâminas aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Podemos descartar. Manualzinho, que eu já andei dando uma olhadinha, né. Nota fiscal. Outra coisa, ela tem assistência técnica aqui na minha cidade, Então eu fico mais cegado ainda. Isso é muito bom. Aqui tá o guia paralelo, né. Via lateral. Falei pra vocês, né, ela é do grupo OBV e ela acabou de adquirir a Vonder pra ser a sua segunda linha, tá. Então DWT primeira linha, a Vonder segunda linha da DWT. Bem robusto, né. Aqui vem o apiador de glória na minha também, entendeu. Aqui vem o apiador de glória na minha também. Aqui vem o apiador de glória na minha também. E esse aqui é o apiador de lâminas, né. Quando você for apiar a lâmina, você tem que usar esse gabarito, colocar aqui pra você fazer a coisa certa, né. Nem vou me arriscar a falar sobre isso aqui, que eu só vi no manual, mas eu não faço nem ideia de como que afia. Ainda vou buscar aí os vídeos dos colegas e tal, e como for necessário eu gravo e coloco aí pra gente ir observando, beleza. E mais um. Esse aqui é pra quando eu for utilizar a próxima lâmina, né. Pra colocar ali no rodinha de giro. Tudo ele vem em duas pecinhas, eu não sei se você usa as duas simultaneamente, eu acho que elas devem ser duas facas, né. Vamos olhar aqui. Finalmente aqui está a nossa belezura. Olha que linda, pessoal. Olha, eu sempre suspeito a falar, como eu digo, um cheirosinho, ó. Olha que delícia. Está aqui, deu o WT, top das galáxias. Vamos ver aqui as facas dela. Aqui tem uma. Duas. É, são duas facas, por isso que vem dois kits de lâmina. Então, a lâmina que eu vi, que está instalada nela aqui, é a mais larga, né. É isso mesmo. Então, essa aqui vai ser a estreita. É aí. Ela, a profundidade de corte dela, tá. É regulada aqui na cabeça, né, como todas, né. Vai de zero a... Dois milímetros, tá. A maquita, ela vai de zero a um, a que eu ia comprar. Ela é show de bola. Ela tem essa, essa lingote aqui, que elas têm, né. Quando você coloca ela em cima, né, até então, ela não encosta a... Não encosta a lâmina. Não encosta a lâmina no local. Aí, quando você empurra ela pra frente, que ela desce, ó. A travinha desce, ó. Aí, quando descer essa travinha aqui, ela está cortando mais que tudo. Vamos fazer um testezinho aqui, pra gente ouvir o barulho do motor. A minha 110, como eu havia dito pra vocês. Padrão de tomada, belezinha, dois pinos, né, que eu prefiro. Então, aqui está a máquina. Quando você for manuseá-la, jamais tocar na... Olha só. Essa parte aqui, ela rebaixa, né. Então, dá pra fazer certinho aqueles rebaixos em canto, que eu falei pra vocês, né. Quando a gente quiser fazer um sobrepor à madeira, né. Então, ó o barulho da bichona. Show de bola, hein, pessoal. Show de bola. Muito robusta, bem pesada. Não vem com o saco coletor, mas vem com a saídinha aqui, tá. Se você tiver algum e quiser usar aí, e tal. Tipo, eu tenho aqui da minha... Um outro equipamento aqui, ó. Posso estar colocando aqui, ó. Pegar emprestado aqui da própria Wondar, que é dela também, né. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu apenas vim aqui apresentar pra vocês essa belezura. E eu vou estar testando e utilizando pela primeira vez uma... Uma serra... Uma... Perdão. Uma planha. Coisa que eu nunca utilizei antes, né. Vocês sabem aí que eu novato na área, adquirindo as coisas aí devagarzinho. E mais um sonho de consumo que está planejado aí pra mim ter na minha oficina, na minha marcenaria. Tá aqui, pessoal. Consegui adquirir com muito custo, com muito sacrifício. Umas coisinhas que eu andei já fazendo, já vendendo. E eu tô investindo tudo nisso aqui. E outra coisa também, ela... No próprio manual fala ali como é que você deve encaixar ela quando você for fazer ela como estacionária. Então ela tem aqui uns... Uns... Um local certo pra você tá encaixando ela e... Se quiser colocar numa bancada estacionária, é perfeita. Pessoal, dá uma força pra gente. Curte, compartilha, se inscreve. Vamos fazer esse canalzinho aí pra frente. E o próximo vídeo vai ser o teste dessa neguna aqui. Beleza? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.